O físico teórico alemão Max Planck é considerado o pai da teoria quântica. Foi o primeiro a afirmar que a luz não é apenas onda nem apenas partícula, mas a combinação das duas. Sugeriu que, na radiação, a energia não é contínua, mas está dividida em minúsculos pacotes, os quanta. Em 1900, ele elaborou a fórmula para determinar o tamanho de um quântum de energia. A fórmula inclui a constante universal, ou constante de Planck, usada para descrever o comportamento da matéria e da energia em escala microscópica. Por essas descobertas, Planck recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1918. A teoria quântica ajuda a explicar o comportamento da luz, da radiação ultravioleta e de outras formas de energia radiante. Ela sugere que essas formas de radiação se compõem de minúsculos pacotes de energia chamados quanta. Um pacote é chamado quântum, que se comportam como partículas. A teoria quântica explica o efeito fotoelétrico resultado da emissão de elétrons por superfícies metálicas atingidas pela radiação eletromagnética. Cada elétron emitido recebeu energia de um quanto individual de radiação. A teoria quântica explica o que é um quanto individual de radiação. A teoria quântica explica o que é um quanto individual de radiação. A teoria quântica explica. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto